... nos Jogos Olímpicos, também contra a Nigéria. Ali pelo lado esquerdo da seleção brasileira vai tentando chegar com a Cristiane. Escapou bem na marcação, puxou pra linha de fundo. Aí a Cris, é chance pro Brasil, veio o cruzamento. É a sobra agora, quem sabe, a Erika limpou agora, bateu, a golaçou! Gol! Outro Brasil! Erika dominou com categoria, sobra de bola da goleira Mirian. Limpou pra canhota e fuzilou sem chance. Um golaço do Brasil com a camisa 13, Erika. Bonita jogada da seleção brasileira no comecinho desse segundo tempo. É o Brasil abrindo o placar em Frankfurt, na Alemanha. Uma derrota incrível da seleção brasileira contra o Japão, né? Isso logo no início, né, de outros mundiais. E o Brasil vai tentando chegar lá no esquerdo. Olhou pra área, fez o cruzamento, olha o Brasil chegando no toque! Gol! Outro Brasil! Cristiane desencanta, faz o seu primeiro gol no Mundial da Alemanha. No cruzamento da Marta. Cristiane tocou sem chance nenhuma pra Mirian. Dois pro Brasil! A bola ainda desviou da Dulcia. Zero pra seleção da Guiné Equatorial. O Brasil agora faz dois a zero, Meg. É, toda vez que o Brasil faz essas investidas em velocidade, buscando a linha de fundo com o cruzamento, chega com o período. A goleira podia ter interceptado, né? Essa bola e a Cristiane não teve nenhuma dúvida. Botou pra dentro, a zagueira ficou no chão. E, enfim, dois a zero, acho que agora vamos deslanchar. Vamos ver essa subida da seleção brasileira ali pelo lado esquerdo. Opa! É pênalti para o Brasil! Penalidade máxima pro Brasil aos 47 minutos do segundo tempo. É a chance que a gente tava querendo pra Marta deixar o dela. Tá aí, pênalti para o Brasil. Fazer os 48 minutos. Tá autorizada a Cris. Cobrou! Gol! Gol! Do Brasil! Cristiane faz o seu segundo gol na partida, cobrando pênalti. Três para o Brasil. Zero para a Guiné Equatorial. Mais um gol da Cristiane no jogo. Aos 47, quase 48 minutos do segundo tempo. O Brasil replete o placar do jogo contra a seleção da Noruega. Aí você vê a vibração da Andréia no finalzinho. E a Cris.